A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta sexta-feira a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. A iniciativa vai criar um mercado comum de mais de 700 milhões de pessoas. O PIB dos dois blocos juntos representa 22,3 trilhões de dólares. Há quase 25 anos, o Mercosul negocia ampla parceria com o bloco europeu, adiada em várias ocasiões, em meio a tensões por questões delicadas, como a proteção do meio ambiente, ou as compras governamentais.